Então, como a Priscila, falando aqui sobre iridologia, ela que é nutricionista também, que atende aqui no Espaço Águia, em Itajaí, no centro, como é que é feito esse exame da iridologia, Priscila? Então, Dari, é um exame que a gente faz, uma avaliação que a gente faz aqui no consultório mesmo, e é através de uma foto da iris, porque quando eu olho a olho nu, só olhando pra iris da pessoa, eu não consigo ver todos os foros, e através desse equipamento aqui, que eu acoplo no meu celular, que é o iridofoto, eu consigo tirar uma foto que amplifica toda a iris, e dá uma visibilidade muito boa, né? E vai, assim, aparecer os detalhes da iris. Isso, cada detalhe que eu posso avaliar, que eu posso ver a coloração, eu posso ver as alterações ali, as criptas, as pissoras, né, que são as manchinhas que a gente vê ali na iris. E a partir daí, poder identificar através desse mapa aqui, Dari, ó, através desse mapa, eu consigo identificar os pontos de alteração na iris, e através do conhecimento da iridologia, em termos de coloração, de tipo de lesão, né, eu consigo identificar se é uma disfunção mais profunda, se é uma disfunção mais leve. E depois disso, como é que segue o tratamento? Vamos supor, é problema renal, é problema, né, como que segue o tratamento? É, então, feito essa análise, eu vou trabalhar com o quê? Com o que eu tenho de mais poderoso, né, que são os alimentos, né? Como nutricionista. Como nutricionista, até a mudança, né, desse processo alimentar. Uma reeducação alimentar. Que é uma reeducação alimentar. E eu vou trabalhar também com fitoterapia, né, que são as plantas medicinais. Que bacana. Com os florais, né, as frequências vibracionais, que vão ajudar a melhorar o funcionamento desses órgãos que estão em disfunção. Eu vou trabalhar também com nutrientes, com vitaminas, com minerais, né, com os óleo e elementos, né, que hoje em dia eu utilizo muito na minha prática. E a partir daí, a gente vai reestabelecendo a saúde desse corpo. E também indicar outros profissionais que trabalham com questões emocionais. Com certeza. Com questões que eu não trabalho, mas que são muito importantes pra gente reequilibrar. E tratar o ser como um todo. Porque por mais que ele tenha uma disfunção, por exemplo, no pâncreas, ali tem uma diabetes, ele está com o organismo desequilibrado. E se eu olhar só pra essa diabetes, eu não consigo fazer com que ele tenha uma saúde plena, uma saúde completa. Então eu sempre trato o ser humano, a pessoa, né. Até porque envolve emoções também. Isso, envolve emoções, envolve todo o processo que está ali, né. Toda a rotina da pessoa, tudo que ela vive, né. Como está o estilo de vida dela. Isso vai influenciar. Porque uma coisa interessante, Dara, é assim. Aqui a gente vê também questões que podem ter vindo já, né, genéticas. Sim. E muitas vezes, algumas, algumas, algumas lesões aqui que a gente vê, elas são de origem genética. Sim. Mas será que a pessoa vai realmente desenvolver essa doença? Então depende muito do estilo de vida dela. Ela só vai desenvolver se ela tiver um estilo de vida ruim, né. Se ela não conseguir trabalhar com todos os aspectos, né, que envolvem esse aparecimento das doenças. E no caso são, quais tipos de diagnósticos todos que podem ser dados através desse exame? Que tipos de problemas? Então, aqui a gente consegue ver todos os órgãos. Então todos os órgãos a gente pode ver se ele está em disfunção ou não. Aí, a partir daí, a gente vai encaminhar, se tiver algum, algum evento, né. Para uma confirmação através de exames médicos, né, exames laboratoriais. Então, se tiver alguma disfunção, eu vou encaminhar. Eu não consigo fazer um diagnóstico, né, mas eu consigo ver o que está em disfunção. E a partir daí, poder encaminhar e poder tratar também, se for o caso, de um tratamento, né. Através de todos esses recursos que eu já mencionei. Ótimo! Parabéns! Adorei! E acredito que ela é preventiva, ela é curativa, né. Adorei! Parabéns pelo seu trabalho lindo, por essa clínica fantástica que é o Espaço Águia, aqui em Itajaí. Localizada no PH Office, bem no centro. Eu vou deixar o endereço aí na sequência. Obrigada, Pri! Obrigada, Dari! Obrigada, Dari!